Quantas vezes eu tive chorando, alma aberta ao Senhor buscando, para que eu, teu filho amado, me decimune neste mundo de pecado. E quantas vezes eu te vi sozinha, orando pelo lar, do qual és a rainha. Mamãe, como eu te amo, te agradecido venho de ser, serei teu filho tão querido, obediente enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo, por teus conselhos maternais, por teus cabelos já tão brancos, mamãe querida, eu te amo muito, pai. Mamãe, quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta ao Senhor buscando, para que eu, teu filho amado, me decimune neste mundo de pecado. E quantas vezes, querida mamãe, eu te vi sozinha, orando pelo lar, pelo lar do qual és a rainha. Mamãe, como eu te amo, e agradecido venho de ser, serei teu filho tão querido, obediente enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo, por teus conselhos maternais, mamãe, como eu te amo, por teus cabelos já tão brancos, mamãe querida, eu te amo muito mais. Mamãe, como eu te amo, por teus cabelos já tão brancos, mamãe querida, eu te amo muito mais. Mamãe, como eu te amo, por teus cabelos já tão brancos, mamãe querida, eu te amo muito mais. Deus da terra, a lua no céu, Deus da lua, um caminho fiel, ao sol domínios siderais, Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos, Deus com amor, como com sete águas a flor, Sua verdade e vida traz, Deus sabe o que faz. Ao viajante, um poço feliz, aflora um lindo e vário matiz, Ao campo balsamos florais, meu sábio de paz. Dá ao poeta, o verso maior, ao roxinol, o canto melhor. Dá nos acordes musicais, Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos, Deus com amor, como com sete águas a flor, Sua verdade e vida traz, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Grito, eu vim aqui, coisa em mim, traumas essenciais, Vim buscar solução para os problemas, eu vim em busca de paz. Visto é tão difícil viver num mundo tão complicado assim, Já deixei os prazeres terrenos, eis a razão por que vim. Eu vim aqui porque sabia que ia te encontrar, E agora que te encontrei, preciso te confessar. Cristo, sou pecador, mas me arrependo de todo o mal que já fiz, Sei também que somente contigo eu poderei ser feliz. Eu vim aqui, coisa em mim, que somente contigo eu poderei ser feliz. Eu vim aqui, coisa em mim, que somente contigo eu poderei ser feliz. Eu vim aqui, coisa em mim, que somente contigo eu poderei ser feliz. Eu vim aqui porque sabia que ia te encontrar, e agora que te encontrei, Eu vim aqui, coisa em mim, que somente contigo eu poderei ser feliz. Eu vim aqui, coisa em mim, que somente contigo eu poderei ser feliz. 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 Eu pular de estar em mim, que ser feliz. Eu poderei ser feliz. Eu poderei ser feliz. Eu vou ser feliz. E imensos caudais Há de ver Porque eu creio em Deus E em plenos dias meus Eu canto a paz Quem já viu Uma criança de colo Reconhecer sua mãe Em meio à multidão Quem já viu Um louco se acalmar Após uma oração Quem já viu A tempestade ir embora E o sol voltar em livre a luz Há de ver o porquê Porque eu creio em Deus E aceitei Jesus Quem já viu Um grande passado Levando a fé Sorridente a cantar Quem já viu Um navio voltando E alguém esperando Ah, com certeza Verás Quem já viu Um desesperado Olhar para o alto E encontrar sua paz Há de ver o porquê Porque eu creio em Deus E vendo os filhos seus Há de ver muito mais Quem já viu Quem já viu Uma criança de colo Reconhecer sua mãe Em meio à multidão Quem já viu Um louco se acalmar Após uma oração Quem já viu Quem já viu A tempestade ir embora E o sol voltar Inive a luz Há de ver o porquê Porque eu creio em Deus E aceitei Jesus Meu Deus Se tantas vezes Tu vens proteger-me a mim É porque me queres Para o teu louvor E assim Sinto em minha vida Tua proteção E aonde quer que eu for Senhor, tu és Minha canção Meu Deus Eu tantas vezes Já tragado pelo mal Me libertaste Com amor total Meu Deus És fortaleza Do meu fraco ser Onde minha alma Proteger-se vai Meu Deus Meu Pai Meu Deus Se tantas vezes Tens me concedido O pé Para suportar A própria morte Até Muito embora Fosse um pecador Eu fui remido Sei Por teu Enfim Do santo amor Meu Deus Eu tantas vezes Já tragado pelo mal Tu me libertaste Tu me libertaste Com amor total Oh meu Deus És fortaleza Do meu fraco ser Onde minha alma Proteger-se vai Meu Deus Não vai Não vai Não vai Não vai As vezes penso O que virá amanhã Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que virá Todavia Eu sei Se eu partir Amanhã Eu irei Para O que virá amanhã Eu não sei O que virá amanhã Comigo está Eu sei Este é meu Sua cor Eu segurei Mas enfim Com Jesus Eu terei Então Do outro lado Do rio Ou me integrar ao seletiflã, nas montanhas de cana. Jesus comigo está, eu sei, estendeu sua mão, eu segurei. Mas enfim, com Jesus eu terei, então, do outro lado do rio, Jordão. Do outro lado do rio, Jordão. Está escrito no livro santo. Amo ao teu próximo de coração. No livro santo está escrito, só é bendito quem tem amor. Há quem prefira colher espinhos. Mas eu prefiro colher a flor. Há quem prefira plantar, contemplar. Mas eu prefiro plantar amor. Porque o crente jamais de fama, somente ama, seja quem for. No livro santo está escrito, só é bendito quem tem amor. Deus tem cuidado de mim. Não me abandona, já me abandona. Não me abandona, já me abandona. Ele destrói os meus medos. Revela os segredos. Sufriam, já me abandona. Não me abandona, já me abandona. Não me abandona, já me abandona. Sempre assim. Ainda que a morte me segue, E consigo carregue o meu corpo, Mesmo assim. Lá do outro lado, meu Deus Tem cuidado de mim Música Me vi em plenas águas De um maremoto atroz Envoltou em curvas mágoas Adeus, levantei minha voz Então um milagre se fez pela noite tão fria Teu sol despontou no horizonte Trazendo alegria E o meu Deus pode então acalmar As fortes ondas do mar Para o porto supremo eu já posso navegar Meu ser agonizava Cheguei a pensar que era o fim Porém, minha alma orava E Deus teve pena de mim Então um milagre se fez pela noite tão fria Teu sol despontou no horizonte Trazendo alegria E o meu Deus pode então acalmar As fortes ondas do mar Para o porto supremo eu já posso navegar Eu já posso navegar Eu já posso navegar Eu já posso navegar Senhor, o teu favor divino tem um preço Pelo sangue lá da cruz eu não esqueço Resumo do sempre Tu és a vida que reside em mim Tu és a luz que me ilumina enquanto Vou cantando para sufocar meu pranto Não deixe de amar as tuas lindas mãos preciosas E sem perfume mais sutil Quero manter mil rosas Num coro de santelmos sangres Entre os cantos Somos eternais O teu amor proclama Que também me ama E eu o sigo em paz Senhor, por tua graça eterna Não me deixas Quando suplicar te vou Vive as queixas Embora em transição Do teu mistério Sou uma fração Mesmo em perigo Tenho alegria No rumo que sigo És minha estrela guia Não deixe de amar as tuas lindas mãos preciosas Virei perfume mais sutil Que aroma de mil rosas Num coro de santelmos santos Entre os cantos Santos eternais O teu amor proclama Que também me ama E eu sinto paz Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a paz Somos a flor e o céu Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a glória Somos a glória Pura e linda Somos a glória Somos a glória Somos a glória Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos Pela paz Eu e Jesus Cada vez mais Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Virilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Virilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a glória A glória pura e linda Somos a paz A paz que não se linda E a sombra desta cruz Somos a glória pura e linda Somos a glória pura e linda Eu e Jesus A glória pura e linda Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus A glória pura e linda Eu e Jesus A glória pura e linda Eu e Jesus